Vamos lá pessoal, mas que beleza hein? Esse REST aqui que a gente está trabalhando muito legal mesmo, já aprenderam então mostrar o REST como um todo do JSON a pegar só o elemento e como eu disse pra vocês pessoal, nas aulas passadas Google, Facebook usam esses REST aqui só que nós aqui ainda não criamos nenhum servidor REST, certo? Tudo que a gente criou aqui é tudo data snap simples e usamos componentes pra expor essas informações e estamos consumindo elas, então agora vamos iniciar efetivamente a parte do REST, depois vou mostrar por exemplo o Facebook, então a gente vai mostrar pra vocês como o Facebook exporta esses caras aqui por exemplo ok? É muito legal mesmo, vou estar mostrando pra vocês da mesma forma que a gente fez isso aqui o Facebook também, tu consegue pegar lá o código de uma pessoa o nome, basta você ter o token, isso a gente já vai estar fazendo aí ainda nesta videoaula aqui ou no máximo na próxima, tá ok? Antes, só me dar um abraço lá para o pessoal lá da da faculdade Vale do Salgado lá em Co, no Ceará, rapaz é longe pra caramba um abraço lá ao professor José Diner recebendo aqui todos os videoaulas onde eu estive lá palestrando show de bola e agora o seguinte como é que a gente vai fazer? deixa eu introduzir então aqui pra vocês aqui ó, opa, isso aqui era a parte do Jason, né? aqui ó, servidor REST então, o que que significa? é uma representação é um estado de representação estado representacional opa, transferência de estado representacional, tá certo? que na verdade então é uma arquitetura client-server usado na web vejo que aqui a gente usou sempre aqui a questão da web se a gente for vir aqui ó usando aqui a web apesar que nós ainda não criamos um desses, tá? propriamente dito o REST nasceu da tese doutorado sobre a web escrita por Roy Fielding este que foi um dos idizadores do protocolo HTTP assim o cara conhece, né? então pessoal o REST ele é uma boa prática esse seu principal objetivo é construir aplicações fracamente acopladas e dirigidas essencialmente para o ambiente web ou seja é você expor os teus dados para qualquer plataforma para qualquer aplicativo ou qualquer linguagem usando a web pesquisas mostram então que algumas pessoas defendem o REST como sendo um novo protocolo outros simplesmente de arquitetura e outros dizem que apenas uma filosofia é uma forma de projetar uma aplicação, tá ok? algumas características então ela usa HTTP a implementação REST pressupõe que o servidor é capaz de servir quatro tipos de solicitações GET que é para você recuperar POST atualizar, PUT inserir e delete ou seja, pessoal você que já trabalhou com PHP com Java com .NET enfim qualquer linguagem que você usa o web que tu fez tu foi lá e deu um GET uma hora tu foi lá e deu um POST outra hora deu um PUT deu um DELETE é ou não é verdade? então pessoal é isso que ele faz só que usando a anotação JSON então você vai ter lá o RI lá um caminho e esse caminho é capaz de fazer isso tá ok? então o que ele assume? o REST assume que cada método do servidor pode ser invocado como uma das operações do CRUD certo? de leitura de delete de atualização através do mecanismo de despacho usando o patch da URI certo? contendo o nome e método de parâmetro o path da URI né? então seria o que? por exemplo videoaula no URI.com barra datasnap barra REST que é o que a gente já vinha usando ou no nosso class name ou nosso método name e aí os parâmetros veja que se você for olhar aqui é exatamente isso ou seja nós temos aqui o domínio certo? temos aqui o datasnap REST certo? a nossa classe e a nossa classe e os nossos métodos certo? e ele já é capaz de fazer isso tá ok? então a nossa classe é essa aqui e o nosso método é esse aqui esse exemplo aqui eu não tenho parâmetro mas poderia ter um parâmetro se não me engano o 1 aqui a gente usava parâmetro né? aqui ó tá certo? esse exemplo aqui fechou exatamente com esse com esse exemplo aqui embaixo tá certo? até eu acho que vou fazer o seguinte eu vou aproveitar deixa eu colocar esse 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 exemplo aqui tá? que eu acho que daí fica mais fácil até pra vocês poderem comparar certo? então esse aqui é um exemplo tá ok? beleza? e pra finalizar isso aqui então pra finalizar esse cara aqui opa deixa eu só exibir aqui alternadamente aqui fica melhor então RESTful é quando a aplicação usa os princípios do REST e utilizando o ATP chamamos ele de RESTful então quando você vê lá na internet ah porque o aplicativo é RESTful o que que é isso? é exatamente isso daqui então ok? sempre lembrando pessoal que nós ainda nem criamos um servidor RESTful a gente só usou alguns recursos dele tá certo? que foram bem legais mas propriamente dito nós não paramos pra criar ainda um RESTful certo? veja que o que a gente fez aqui foi colocar então aqui no meu servidor aqui nós colocamos aqui no nosso container colocamos aqui esse HTTP Service que consegue prover e depois aqui no Client aí nós usamos aqui o nosso o IDHTP pra poder ler tá certo? mas isso aqui ainda não é um servidor REST propriamente dito tá ok? a gente fez aqui usou alguns componentes que me possibilitaram a fazer isso então a partir de agora a gente vai estar começando a criar servidores RESTful veja que aqui a gente sempre criou aqui a gente sempre veio aqui e criou aqui os 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 o data snap server veja que agora nós temos data snap REST application tá certo? a gente usou sempre esse aqui e o data snap client module agora a gente vai usar então o data snap REST application e o data snap REST client module tá certo? isso aqui que a gente vai usar a partir de agora e só pra exemplificar por exemplo a questão do Facebook que eu tava falando olha só a questão do Facebook por exemplo eu tenho a minha página aqui certo? tu consegue por exemplo tu consegue deixa eu entrar aqui em developer tools aqui tu consegue por exemplo veja que estou já logado tu consegue então acessar aqui deixa eu ver aqui os produtos alguns dados certo? ID ver fotos dados de pessoas simplesmente através aqui aqui do REST dele tá ok? aqui nós temos por exemplo um deixa eu acessar não sei se o meu token já tá ativo ou não aqui deixa eu acessar aqui por exemplo deixa eu acessar esse cara aqui e-mail aqui deixa eu ver se ele já vai ah não esse aqui ainda não tá ativo vejam que eu preciso de um token aqui mas foi ótimo que aconteceu isso olha só vejo que eu não consegui aqui visualizar eu preciso de um token vamos criar isso mas olha pessoal como que ele tá me mostrando aqui ó isso aqui é o que? é um REST é um servidor REST que tá me trazendo aqui ó já em JSON olha só que interessante então deixa eu só acessar aqui as ferramentas aqui tools and support se não me engano é deixa eu ver se eu já consigo acessar não mas aqui é developer desenvolvimento desenvolvedor tá ok esse Graph API Explorer aqui a gente consegue então visualizar esses dados vejo que aqui ó se você tentar executar ele aqui ó eu não consigo certo? porque eu preciso de do token deixa eu pegar o token aqui deixa eu pegar o token aqui pegando o token aqui então aqui tu pode marcar pessoal tudo que você quer é tudo que você quer dar permissão então para ele ter acesso certo? tudo que você quiser de permissão você coloca aqui certo? eu quero ver então as ações as notícias as músicas publicadas eu quero liberar aqui os posts fotos os likes quero saber quantos likes teve certos vídeos pode marcar tudo que tu quiser aqui e aí ele gera um token aqui olha aqui ó vai gerar um token você confirma aqui esse Graph Explorer certo? bom agora não beleza deixa eu dar o submit aqui ó vejo que ele já me trouxe aqui então aqui esses dados aqui estão vendo? já me trouxe aqui isso aqui o que que é? é um JSON ok? significa o que é pessoal? que eu consigo agora não deixa eu dar um control C aqui e deixa eu dar um control deixa eu abrir uma nova aqui é vou abrir uma nova aqui agora eu deverei conseguir ter acesso opa HTTPS deixa eu acessar aqui graph.graf.facebook.com .com .com .me ele vai me trazer os meus campos certo? eu poderia vir aqui agora e colocar por exemplo fields certo? e colocar aqui os campos que eu quero eu quero o meu campo nome o meu name certo? eu só passo agora o token que é o que nós criamos agora access token e aí eu consigo aqui igual control V vou colar aquele token de antes eu consigo bom permitir avançado ir para facebook ok veja que ele me trouxe aqui veja só pessoal o facebook está liberando aqui está mostrando então que o id é esse tá certo? e esse aqui eu nele inclusive eu não quero eu quero botar o do do mark 섞enberg eu dou no facebook que é o quarto cadastro aqui ó markick workota que é que está me trazendo ou seja é um servidor de resto que tem lá no facebook está disponibilizando e você faz o que quiser com essas informações e claro se tu explorar mais isso aqui vai ver que tu consegue depois manipular inserir dados visualizar é quantos likes teve as publicações para criar um aplicativo totalmente a parte acessando o resto aqui tá certo do Facebook beleza por isso aqui foi só para vocês entender é um pouquinho mais aqui sobre o resto como funciona pessoal é é um é uma gama de possibilidades sim inacreditável ok um grande abraço até mais tchau